A CIDADE NO BRASIL 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 Com o objetivo de lançar As bases da igreja E os primeiros filhos da igreja Mas, essa turma Não poderia viver o tempo todo A Bíblia Jesus fazendo E eles Chegou o momento deles fazendo Também Eles agirem Porque Jesus iria Voltar, voltaria Para o Pai E a igreja Então Ficaria com eles E a continuidade Disso Seria O futuro da igreja E se esse pessoal Falhasse Nós talvez Não estivéssemos aqui hoje Porque nós somos A continuidade Dessa história E no capítulo 10 Chega o momento Que Jesus Coloca essa turma em campo Agora vai Agora vocês vão Vocês vão Vão Ser enviados Agora De dois em dois E então Jesus Antes tinha dito Para eles Jesus No capítulo 9 No finalzinho No capítulo 9 Diz Vendo Jesus A multidão As multidões Teve compaixão Jesus era Um ouvido de compaixão Quando ele olhava Para as multidões Elas andavam Desgarradas Perdidas Errantes Como ovelha Que não tem bastão E aí ele diz Para os discípulos Olha Vejam como a seara Vejam o tanto De trabalho Que a gente tem Mas são poucos Os trabalhadores Gente para trabalhar Falta gente Para trabalhar Então olhem Com mais trabalhadores Ovem ao pai Mais trabalhadores Para que pessoas Obedeçam o chamado Pessoas obedeçam A vocação E se alistem Como trabalhadores Que sejam frutíferos E produzem E aí então Ele chama os discípulos Capítulo 10 Chamam os discípulos Deus Poder A primeira coisa Que Jesus faz É dar poder Aos discípulos Que poder Seria na linguagem Moderna De empresarial Empowerment Empoderar O poder Para as discípulos Chamam os discípulos Olha Vocês foram treinados Mas vocês já sabem Muita coisa Vocês podem até Repetir as minhas palavras Vocês podem até Quando vocês estiverem Diante de um demônio Vocês podem até Repetir o que eu falo Vocês lembram do que eu falo Anotaram aí na caderneta Vocês podem também Repetir os meus ensinos Vocês podem também Repetir o que eu falei Para o mar se acalmar Repetam o que eu fiz Eles poderiam fazer tudo Repetir tudo Eles tinham conhecimento Que é claro Eles sabiam Muitas coisas Que Jesus tinha ensinado Mas isso não era o bastante Ele diz Ele chama os discípulos E diz Olha Dá poder aos discípulos Sobre os espíritos Em muitos Isso significa Sobre o reino das trevas Sobre o puteado Para os expulsarem Para curarem Toda a enfermidade E todo o mal Aí é citado O nome deles E Jesus enviou A esses doze E eles ordenou Dizendo E as ovelhas perdidas Da casa de Israel Indo pregar É chegar no reino do céu Curarem os enfermos Limparem os leprosos Ressuscitarem os mortos Expulsarem os demônios Só isso Amém? Amém Só isso Vamos dizer Vocês vão pregar Olha que coisa É a primeira investida Da igreja É a primeira caravana Do arrependimento Vamos nós E todo mundo animado Todo mundo treinado Agora nós vamos Ele está soltando a gente E agora nós vamos Ele está soltando o poder E a missão é o seguinte Olha pregue O reino chegou Pregue o evangelho Pregue as boas novas E vão lá E vocês vão Curar os enfermos Irmãos O ser humano Ele não tem poder Para curar Com a doença Nesse contexto aqui Muito menos Imagina A angústia Do Steve Jobs Dono de uma empresa Avaliado em mais de 300 Milhões Bilhões E o camarada Desceu Não tinha jeito O cara morreu mesmo Morreu O ser humano Não tem poder Sua doença E Jesus E Jesus E Jesus diz Que é para eles Curarem As empresas Ele diz Também Que é para eles Curarem Limpar Os leprosos Também Só Jesus Tem umas coisas Irmãos Essa frase Para mim Limpar Os leprosos É uma das que mais Impacta Meu prazo Saber Sabia Não tem mais Leprosos Pensa comigo Os leprosos É a história Da história Da sociedade Lemproso Deveria ficar isolado Quem assistiu Ao filme Do Ben-Gur Lembra do Vale dos leprosos Como funcionava Era para o corpo O pessoal jogava Comida lá E parecia um monte Portos Ser leproso Significava Isolamento Não tinha esperança Não tinha cura Era uma pessoa Que não podia Andar no Público Deveia ficar Leprosa Porque a lepra Era o que sentia De pior Além do preconceito Ser leproso É um horror E Jesus Então Fala para os discípulos Limpar os leprosos A minha igreja Não pode Se esquecer Dos leprosos Na primeira Investida Missionária Na igreja Jesus Não esquece Os leprosos O que tinha De pior Na sociedade Amém Olha irmãos Pensa num negócio Nesse Está começando Estabelecer A igreja A base Da igreja Não se desviem Dos leprosos Curios Líndios A ordem é Evite os leprosos A minha igreja Não vai evitar Os leprosos Eles não tem esperança Vocês estão esperança Eles são marginalizados Não Mas na minha igreja Vinde a mim Todos Na primeira Investida Missionária Da igreja O que se tinha De pior Na sociedade Não ficou fora Os sacerdotes Estratégicos Estratégicos Da casta Sacerdotal De esmagal Vamos tentar Ganhar Alguns sacerdotes Influentes Que aí a igreja Vai ganhando Musculatura Influência Política Econômica E a gente Fortalece O negócio Vamos pegar Alguns homens Importantes Alguns Grecos Alguns Sábios Para a nossa igreja Também Ficar bem Na foto Do negócio Mas não Jesus Deu as coisas Que só eu Começa com os leprosos Limpe os leprosos É a minha igreja Limpe os leprosos E mais Expulse os demônios Também A minha igreja Vai enfrentar os demônios E vai expulsá-los Em nome de Jesus O diabo sabe disso O diabo sabe Que a igreja Tem autoridade Para expulsá-lo De uma vida O diabo sabe Que a igreja Tem autoridade Para arrependê-lo E anular A obra dele Na vida de uma pessoa Porque Jesus Deu autoridade Para nós O irmão Meu Deixa eu ver Mateus 28 Há pouco aqui Mateus 28 Foi me dada Toda a autoridade Da senhora da terra Portanto E índio E índio Com essa autoridade Além disso Dêem vida A quem não tem vida Irmãos A missão da igreja É exatamente essa Curar Limpar Dar vida E libertar Ou Curar Purificar Libertar E dar vida É a missão da igreja Quando você ganha Uma alma para Jesus Você está curando Essa vida Da enfermidade Do pecado Está limpando Essa vida Da lebra Do pecado Está expulsando Libertando Esta vida Expulsando A influência Das trevas Sobre ela E essa vida Está nascendo De novo Para uma nova vida Em Cristo Jesus Você recebeu O poder Para isso Por favor Não Negligencie A missão Que você tem Você tem Esse poder De curar De libertar De purificar E de dar vida Para as pessoas Isso tudo Irmãos Que Jesus Envia A igreja Não é possível Ao ser humano Realizar A obra Do reino De Deus Está além Da capacidade humana Por isso Que é preciso Ter o poder Do Espírito De Deus Poder Espiritual Autoridade Espiritual Vida Chega Do Espírito Para fazer Esta Moda Espiritual Acontecer Vocês vão Com essa Missão E lembrem-se Vocês vão Entrar em cidades Vão ser rejeitados Mas não tem problema Saia Saia Coate a poeira Do pé E mantenha o foco Não desistam Percebem Alguns serão Traídos Alguns serão Levados De tribunais Diante De reis Alguns Da própria Família Vão trair Vocês Mas não se preocupem Com o que falar Porque eu vou dar Palavra Para vocês Falarem Também não se Preocupem Com o sustento De vocês Não se preocupem Em levar Ouro Para a ata Porque O reino Cuida disso Quem Quem Se alista Para trabalhar Pelo reino Pode ter certeza Que Deus Trabalha Em favor De quem Cuida dos interesses Deu Quando Trabalhamos Para Deus Deus Trabalha Para nós Então Não se preocupem Com o sustento Com a alimentação Com as necessidades Da sua família Porque vai Tudo vai ser Provenciado Não recuo Mantenham Mantenham foco Perceberem E eu vou estar Com vocês O tempo todo Vão Com autoridade E poder Porque eu vou estar Com vocês O tempo todo Irmãos Nós não podemos Falhar Essa missão E aí eu queria Chamar você Para pensar Uma outra coisa Que mensagem É essa Que cura Que liberta Que transforma Que restaura Que mensagem É essa É a nossa Mensagem É a nossa Capacidade Não é É a mensagem Transformadora Do evangelho De Jesus Cristo Aqui eu quero Que irmão Pense no seguinte O evangelho Não é uma Mensagem Qualquer O evangelho É o poder De Deus É uma Mensagem Que tem um impacto Na vida De uma pessoa Que outra Mensagem Não consegue Realizar o mesmo Impacto O evangelho Não é Uma mensagem De autoajuda Como outras Que têm Às vezes Tem pregadores Querendo usar A palavra De Deus Como mensagem De autoajuda E usa Somente Para textos Para encorajar As pessoas E levantar A autoestima Outro dia Outro dia Não Já tem algum tempo Eu ouvi um moço Pregar lá em Brasília Que eu comentei Com o pastor Que estava comigo Eu falei É não precisa De usar a Bíblia Eu podia ler Só o texto Do reino Daíbeiro E do Augusto Mourinho Pronto Autoajuda E mostra o evangelho É o poder de Deus Transforma a dor Evangelho É arrependimento Mudança de vida Evangelho Transforma vidas O evangelho Leva a pessoa A nascer de novo Não adianta Encher a igreja De gente Aculturada Evangelho E amiga Do evangelho E você tentar Alimentar essa turma Com mensagem Mensagem de autoajuda Para manter o pessoal Na igreja Se não houver Arrependimento Se não houver Conversão Vai continuar Sendo joio E joio Entra no reino De Deus Tem que se converter De seus maus caminhos Tem que se arrepender Tem que nascer de novo Em nome de Jesus Isso é a palavra de Deus Às vezes a gente quer Enfim Então ele não tem Vergonha do evangelho Nós não podemos Ter vergonha De uma mensagem Tão poderosa Como essa Apóstolo Paulo Ele não tinha vergonha Ele não tinha o evangelho O poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê Primeiro judeu Do grito Todo mundo Porque nele se descobre A justiça de Deus De fé em fé Como está escrito O justo se liberar Pela fé Irmãos o evangelho Nós não podemos Ter vergonha dele Não tem vergonha Paulo diante de reis Pregou o evangelho Lá na Grécia Diante dos sábios Dos eruditos da Grécia Pregou o evangelho De Jesus Em Roma Pregou o evangelho De Jesus Éfeso Pregou Não estava aquela turma Seguidora da Diana Dos Efésios Tessalônia Pregou Filipe Pregou Jerusalém Pregou Também Antioquia Pregou Também Pô judeu Gentil Todo mundo Ele não tinha Vergonha do evangelho E ameaçava Vai morrer Mas não deixa Prega o evangelho Vamos Me deixa prender Eu estou pronto Para morrer Para o meu Senhor Mas não me cura De pregar o evangelho Paulo era apaixonado Prega o evangelho Um dia ele pregou Para uma corte lá Reagripa Lá em companhia Limitada A Mariana Ficou tão impressionada E ele disse Paulo Por pouco Você não me persuase Se igual você O outro Gritou Paulo As muitas letras Te fazem delirar Você está louco Estou louco não Estou pregando O evangelho Que é o poder de Deus Esse evangelho Que pega uma pessoa Que não vale nada Transforma a vida Dessa pessoa Em algo de valor Não tenha vergonha Desse evangelho Lá no seu trabalho Não Nem na rua Nem no bar Nem no restaurante Onde você for Ostentando o nome Jesus Ostentando Essa mensagem De que Jesus É o melhor A imprensa Bate na gente Critica O evangelho Não espere Eu não quero perder Eu não gosto Que a imprensa Elogie Nós não Nós não temos Comunhão Com o mundo Não E a igreja De Jesus Nunca precisou De apoio político De ninguém De imprensa Numa Nunca precisou A igreja De Jesus Não precisa De conchado Político Com ninguém Com imprensa Com governo Com ninguém A igreja Não precisa De boleta Política De ninguém Não precisa Lá em Brasília Tinha um negócio De um pai de terra Para depois Regularizar Com o deputado Você vê o que Isso é a televisão Minha gente Plantando igreja Lá e tal Tinha um bairro Lá uma cidade Essa terra Chamada Recanto das Elas Crescendo Que só E nós Uma congregação Lá E coisa Calma Voltou Para o terreno Então Vamos lá A gente Corre Cerca E já Bota Lá o negócio Depois A gente Procura O deputado Tal Quem é Diário Da igreja Batista Vai ajudar A gente Regularizar Olha Jesus Falei Não A igreja Jesus Não precisa De favor De Roma Roma Relacionada Ao governo Romano Nunca Precisou De favor De Né De César Falei Vamos entrar Na licitação Comprar este terreno Vamos entrar Na licitação No governo Do Distrito Federal Vai ter licitação Vamos entrar Na licitação Tem que fazer Uma proposta Para pagar 30% da mil E tem 36 parcelas Eu nem estava Em Brasília No dia Eu sei que fizeram Um lance lá Uma proposta E por diferença De um pouquinho De dinheiro A nossa proposta Ganhou Amém Glória a Deus E agora Pagar os 30% Do aluno da UF Imagina Imagina E pensa Que Falei Jesus Cristo Pagou tudo Construímos o tempo Depois Foi uma decisão Lá Ele passou A menina O imóvel Foi valorizado Alguém me disse Na época Que estava valendo Mais de 800 mil reais Irmãos A igreja não precisa De favor Disso não Alguns pastores Desculpa De falar umas coisas Tem alguns líderes Que ficam pedindo Esmola em gabinete De político Para a igreja de Jesus Não faz isso Não está confusando Disso não Faz isso Que não precisa Precisa de Jesus Não precisa disso Não precisa disso Essa igreja é vitoriosa Ao longo dos séculos Porque ela pertence Ao rei dos reis É diminuir Enxovar a igreja A igreja de Jesus Ela é poderosa Esse evangelho de Jesus Irmãos É poderoso Deus tem feito Nada mais Você precisa Crer no poder de Deus Irmão Essa é a segunda coisa Você precisa Crer no poder de Deus Para pregar o evangelho Se você não Crer no poder de Deus Não abra a boca Vai pregar o evangelho Crer no poder de Jesus Crer no poder de Deus Crer no poder de Deus Crer que Jesus Pode transformar A vida de uma pessoa Se você não crer Você vai pregar Crer no poder de Jesus No poder da mensagem E você não está aqui E você não está aqui vendendo Uma mensagem Mais uma Para convencer as pessoas E ela vem para Vem para o meu time Que é o melhor Nada Você está pregando Uma mensagem poderosa Que está assim De toda mensagem Você precisa crer no poder de Deus Eu trouxe um testemunho Para vocês verem O que é o poder Do evangelho de Jesus Olha o que o evangelho Faz na vida de uma pessoa Rodrigo Eu tenho que ser Eu tenho que ser Tenho que ser missionário Só estou te avisando Olha o que o Jesus te vê Olha o poder do evangelho de Jesus Olha o que o evangelho é bom E não vou dar não Ele não vai vencer Ele não tem nada que vai Meu nome é A justa A justa É O motivo de muita alegria Vota de novo Vota de novo A igreja 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 Meu nome é A igreja Como já foi dito É O motivo de muita alegria Poder Estar Junto com os irmãos Que também faz parte Né O povo Que pensou Juntamente O Senhor Me agregou Aonde o Senhor Juntamente com os meus irmãos Né Nos uniu E graças a Deus Eu O Senhor O Senhor Jesus Cristo Também Quebrou as algemas Da minha vida Do pecado Me desacorrentou Me libertou Das glórias Hoje Hoje graças a Deus Hoje graças a Deus Vivo com essa família Cristolândia Cristolândia Eu passei uma fase da minha vida Cristolândia Eu morava debaixo de uma ponte Onde Antes de eu cair nessa situação Eu perdi toda a minha família Meus irmãos Também Envolvidos nas glórias Um Moveu na mão da roda Outro Que morou comigo Dentro de um cemitério Moveu de peronim Outro Moveu de overdose E pela misericórdia do Senhor Deus Aí me deu a oportunidade De conhecer a Cristolândia Aceitar a juízo E reconciliar com ele E hoje Eu me encontro Já há um ano Vai fazer um ano e cinco meses Eu me encontro na Cristolândia Sendo abençoado Também buscando Da mesma forma Que me trataram Tratar aquelas pessoas Que ainda se encontram Naquela condição Ali das trevas E eu louvo a Deus Por esse momento Abençoado E glorifico a Deus Também pela filha De cada um dos irmãos Que intercede Ora por nós E nos ajuda Além do projeto Eu agradeço A oportunidade enorme E sempre Amém Irmãos Vocês viram O que é amigo Desenhar a paz Um dos irmãos Morreu De overdose O outro Que morou Dentro de um cemitério Com ele Morreu de fenômeno O outro Morreu na mão Na rota Na polícia Lá de São Paulo Ele pegou Dez anos De cadeia Morou Sim Na rua Ora Abra de uma ponte Devia Escravizado Pelas drogas Qual é o futuro Desenhar a paz Morrer Na rua Ia ser um favor Na sociedade A vida Desenhar a paz Não valia nada Ele era um problema Social Mas Jesus parece Que gosta dessas coisas Só ele mesmo A vida Desenhar a paz Ela foi confrontada Com a mensagem Do evangelho Não tem técnica Humana Para isso Se tivesse técnica Humana Já tinha se resolvido Os problemas Despreza Das drogas Aí eu tentava Um ano Cinco meses Tem mais ou menos Um mês Que ele deu esse testemunho Esse testemunho Foi num congresso Com a primeira igreja Batista do Graça Em São Paulo Eu preguei nesse dia Ali o coral Da Cristolândia Estava se posicionando Atrás dele E ele estava Então testemunho Testemunho Ali naquela noite Um ano Cinco meses Ele está de camiseta verde A camiseta verde Ele é líder Ele é líder lá Na missão Na história De São Paulo E ele é suropositivo Também Ele é portador Do vírus Do HIV É a vida do Ailton E é um rapaz Transformado Pelo poder Do Evangelho Do Senhor Jesus Impressionante Porque Deus Faz na vida de Albuçó Eu poderia mostrar Tantos testemunhos De vidas transformadas Com o poder Do Evangelho De Jesus Irmãos Nós temos que crer Nesse poder No poder do Evangelho E aí você não vai ter medo Não vai ter vergonha Mas será que funciona O Evangelho mesmo? Será que A nossa mensagem Mais uma mensagem? Será que eu tenho que Tentar convencer as pessoas De que elas precisam E eu fico ali Às vezes Adulando a pessoa Para aceitar Jesus Irmãos Evangelhos Adular ninguém Para aceitar Jesus Você vai com autoridade espiritual E vai compartilhar Objetivamente A verdade do Evangelho E creia Que este Evangelho É o poder de Deus E você vai orar E Deus vai te usar Para abençoar a vida Das pessoas Nessa missão Nessa missão Que nós temos De levar De impactar De transformar Vidas Nessa missão É nossa É única É na igreja Então não tenha Vergonha do Evangelho Porque ele é O poder De Deus E essa missão Foi dada a você Veja só Dois poderes De Deus Corroi você O poder do Espírito Santo Que almeço No homem E o poder Da palavra A palavra De Deus É poderosa E ela vai confiar É você Ao abrir A sua boca Ao abrir A sua boca Você está Demonstrando A palavra De Deus Essa palavra Tem autoridade E poder Para transformar Uma vida Como a vida Do Ailton Nós temos Um rapaz O Wesley Eu vou dizer Esse rapaz Uns 3, 4 meses Atrás Esse rapaz Está estudando Em Recife No século Um programa Que a gente tem Radical Especial Dessa turma O Wesley Nasceu Um prostito A mãe Que ele era Prostituta Dona de um prostito Esse rapaz Dos 14 anos De idade Foi levado Para o centro De macumba Depois se tornou Pai de santa Também se tornou Homossexual Tornou-se travesti Vivia nas ruas De São Paulo Vestido de mulher Usando drogas Envolvido Com a macubaria Imagina Que esperança Tem para vir De um rapaz Nesse Quem tem Alguma técnica Para libertar Esse rapaz Dos espíritos Do mal Da macumba Das feridas Dessa alma Das drogas Do homossexualismo Só o poder De a mulher De Jesus Wesley Foi transformado Batizado E hoje Está servindo Ao Senhor Jesus Essa mensagem Ela é Poderosíssima Para transformar A vida De uma pessoa Mas os crentes Acham que estão Descrendo do evangelho Os crentes Será que é isso mesmo? Será que aquilo Que dizem Atos Que dizem Atos 4 E em nenhum Outro A salvação Porque debaixo Do céu Nenhum Outro nome Há Dado entre os homens Pelo qual Vamos ser salvos Será que nós estamos Descrendo Desse poder Transformador Do evangelho Será que nós estamos Nos transformando Em mais uma religião Mais um estilo De vida Que alguém pode Atenir ou não Irmãos O que nós temos É mais do que uma religião Nós temos uma mensagem Nós somos De uma mensagem Poderosa Transformadora Que não pode ser Retida por nós Ela precisa chegar Nas pessoas E nós somos Portadores E nós precisamos Crer no poder Desse evangelho Que impactou E transformou As nossas vidas